No vídeo de hoje vamos usar a Pokémon Emerald apenas com Spinda e vamos às regras! Só posso usar o Spinda em batalha, não podemos usar Sheets, não podemos usar Save All State, não podemos usar itens no meio de batalha. Então sabendo disso, let's a go! E o nome do nosso protagonista é Clovis. Então pegamos Spinda da Nature Tom Hardy e essa nature é neutra, o que é muito bom. E temos os golpes Tackle e Uproar. Quero falar do Uproar, ok? Uproar é um golpe do tipo normal que tira 50 e dura de 2 a 5 turnos. Já na 5ª geração ele ganha um buff absurdo, tirando 90 e durando 3 turnos. E o nome da nossa Spinda é Messy, que significa bagunçada. Por quê? Olha esses redemoinhos, ela anda toda desengonçada. Ah, e já que estamos falando da Spinda, ela é um pouco mais do tipo normal. E a nossa habilidade é On Temple, que previne a gente de ficar confuso. E esses são os status do Spinda. Ele não é muito bom em nada e também não é muito ruim em nada. Ele é bem neutro. E esses aqui são os golpes que aprendemos com o Spinda. É o louco que aprendemos do Psypin. E esses são os TMs que podemos aprender com o Spinda. E o nosso Leveling Rate é Fast, o que quer dizer que precisamos de apenas 800 1000 de XP para chegar no nível 100, o que é muito bom. E hora de enfrentar a Mei. Uproar derrota o Trico em 2 turnos. E no nível 12 aprendemos o Golpe Fane Attack, que é um golpe do tipo Dark que tira 60 e que não erra. E logo no nível 16 aprendemos Saibin. Saibin é um golpe do tipo Psíquico que tira 65 e tem 10% de chance de confundir o inimigo. Roxane, bora lá. Geodude cai em 2 Saibin. O outro Geodude também. Nose Pass fica se curando o tempo todo. Sério, Roxane. E Revenge. O Nose Pass cai agora nos 4 Saibin. E Mei, vamos lá. O Wingo cai no Uproar e o Trico também. Hora de enfrentar o Broly. Machop cai no Saibin. O Meditite em 2 Saibin e o Makuhito em 2 Saibin. E Mei, vamos nessa. O Wingo cai no Saibin e eu posso aprender o Golpe Dizzy Punch no nível 27. Dizzy Punch é um golpe do tipo normal que tira 70. Além disso, tem 20% de chance de confundir o oponente. Vem o Slugma e leva Dizzy Punch. E o Grovile leva 2. Watson, vamos lá. O Voltorb cai no Dizzy Punch. O Electrite também. No Magneton eu vou dando altos golpes e dou o Crítico. Vem uma Netrick que cai no Dizzy Punch e com 2 de vida a gente vence. E Maxie, vamos lá. O Maitiena cai em 2 Dizzy Punch. O Zulbet em Saibin e o Camerupt em uns 4 Saibin. Flannery, bora. O Namel cai no Return, o Slugma também. O Camerupt junto e o Torko em 2 Return. Norma, vamos lá. E o Spinda cai no Saibin e o Return. No Slugging eu vou dando Pain Attack pra não receber Counter e também dou o Return. O Vigorof cai no Return Return junto com o Vynuna. E, em seguida vem a Mei. O Slugma dela cai no Return, o Lombro em Saibin e o Grovile no Return. O Vynuna é nossa. O Swablu cai no Return, o Tropias também. O Pelipper no Shockwave, o Skarmory no Shockwave e a Altaria no Return. Mei, vamos nessa. Tropias cai no Return, Pelipper no Shockwave, o Slugma no Return e o Grovile no Return. Maxie, vamos de novo. O Maitiana cai em 2 Return, o Crobat em 2 Saibin, o Camerupt em 2 Return e já era. Tate e Lisa, bora. O Claydol cai no Return e o Zato também. O Swarok no Shadow Ball e o Lombro no Tom também. E aí Archie, Spimpa? Maitiana cai no Return, o Crobat em Shockwave e o Sharpeedle em Shockwave. Juan, vamos nessa. Lovedis cai no Return, Witchcash também, Silion no Shockwave, Cronus também e Kindred em Return de Shockwave. E, bora enfrentar o Vanderlei. O Altaria cai no Return, Delcaddy também, Magnetal cai em alguns Return, Rosilia no Return e a Gardevoir recebe um Shadow Ball. E, vamos de Sidney. O Maitiana cai em 3 Return, o Shiftry me dá Swagger, o que aumenta meu ataque. E não me deixa confuso por causa do On Temple, lembra? Então, todo o resto cai em um Return só. Phoebe, vamos lá. O Dusclops cai no Shadow Ball, o Bonnett também. O Sableye em 2 Shockwave, o Bonnett em Shadow Ball e o Dusclops em Shadow Ball e o Shockwave. E, partindo enfrentar a Glacia. O Silion cai no Return, o Glalie cai no Return, junto com outro Silion, o outro Glalie e o Orym cai em 2 Return. Hora enfrentar o Drake. O Xelgon cai no Return, Altaria também, Kingler também, Flygon junto e Salonence em 2 Return. E, Wallace, bora lá. O Willord cai no Shockwave, o Tentacrow no Return, o Ludicolo também, o Witchcash recebe Return e segura 3 vezes, mas depois cai. Guilds cai em Shockwave e uma lote aqui em 2 Return. E, a é isso, rapazes. Esse desafio foi simplão. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei de vocês. Eu amo vocês. Comentem o desafio que vocês querem ver. É isso. Valeu, falou, tchau.